Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimp e você está no L.PigmePlay E se liga só galera, com mais um vídeo de Red Dead galera, é isso mesmo garoto espertinho Mostrando aí pra vocês tá galera, a localização de uma máscara bolada galera, é isso mesmo Vamos ver aqui no mapa, onde que fica, se liga pessoal ó, fica logo a cá ó, se liga ó A cidade bolada não está aqui né, a cidade dos burguês está aqui, e é logo aqui galera ó, beleza? Perto desse riozinho aqui lá galera, entendeu? Bem aqui ó, pimba A gente vai pegar ó, naquela casinha que fica tá galera, a máscara Se pá né, máscara única né, vamos nessa aqui mano Cavalão ali branco, nossa, cavalo cagou ali né, você é louco cachoeiro Cavalo deu um cagão ali, só de sacanagem né Caramba Vocês fiquem espertos tá galera, por causa perto dessa área aqui, desse perímetro, tem uns nativos bem agressivos tá Fiquem espertos aí galera Tem uma resistência aqui, uns nativos doidão mano, os caras é maluco mano O cara vem e te mata mano, o cara vem com a faquinha já O cara vem com a faca maluca Oito tá logo aqui tá galera Ó, ó lá, ó que bolado Ó lá, máscara de crânio de gato ó, se liga só Ó lá, você encontrou um chapéu especial, ele foi adicionado ao seu guarda-roupa e pode ser armazenado em seu cavalo Chapéus especiais brilham quando estão no chão, chapéus né Se liga só galera, que top do milênio ó Bolado, é um bagulho tipo dos nativos mano, o bagulho é doido O bagulho é doideira total mano, isso aqui dá pra fazer para sacanagem, você é louco Dá pra fazer aquela sacanagem na moca Aí vocês podem lutear tá, essas casinhas aqui também ó Se vocês quiserem, tem alguns itens normal né Pra você ter comida né Dinheiro eu acho que não tem não se pá Se tem, tem quase nada Só que o gráfico hein galera, desse jogo aqui tá fenomenal hein Vídeozinho mesmo rápido tá pessoal Vou começar a fazer vários vídeos de Red Dead tá Sei que tá um pouquinho devagar ainda pra sair os vídeos É porque o início do jogo mano Nossa, realmente tem umas caveiras ali mano, que viagem O início do jogo ainda é meio que, não tem muitas coisas pra você se fazer ainda né meu E eu não tô jogando tanto assim Red Dead né, nem tô jogando tanto Mas eu vou começar a jogar mais, abrir mais um mapa né Porque conforme que você vai abrindo o mapa que você vai pegando os bagulho mais forte Tipo assim, os negócios mais da hora né meu Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falow, tamo junto aí galera